Olá pessoal, eu me chamo Ricardo, sou acadêmico do curso de administração da Ubra Cachoeira do Sul. Bom, o que o curso de administração possibilita para vocês? Além de várias vivências que todo administrador deve ter pela frente de enfrentar elas, uma delas é a parte teórica, que é fazer todo um planejamento de todas as ocasiões que a gente pode enfrentar, e a outra parte é a parte prática, que é a que mais para mim se destaca, que vamos poder enxergar realmente como o mercado se comporta lá fora. Então todos vocês que venham fazer parte da Ubra, do curso de administração, podem vir que não vão se arrepender. E eu recomendo o curso de administração e venham para o Ubra.